olhem só um buraco que fundo em eu que não queria cair nele ops salve salve galerinha e hoje o vídeo é para você que quer o mundo super plano mais fundo ou adicionar árvores no super plano ou quem sabe o mundo na neve ou no deserto ou até mesmo na água então vamos para o vídeo primeiramente vamos criar um novo mundo e vou colocar no criativo agora clique em mais opções do mundo depois coloque em mundo plano clique em personalizar geralmente o mundo super plano vem com essas medidas um bloco de grama 2 de terra 1 de rocha matriz nós vamos alterar esses números para fazer isso clique em modelos clique em clássico agora vá com o mouse e clique nesse 2 aqui em cima e você pode mudar para o número que quiser tipo eu quero um mundo com 20 blocos de altura então eu vou colocar o número 19 agora que você personalizou seu mundo clique em usar modelo e olhem só como ficou e clique em concluído e coloque o nome de sua preferência e clique em criar um novo mundo e agora você tem um mundo personalizado mais fundo mas você pode personalizar ainda mais aqui bem na opção de modelos você pode adicionar mais coisas no jogo essa opção sonho dos mineiros é adicionada todas as coisas do minecraft normal como árvores plantas e todos os minérios e no mundo aquático como o nome já diz é um mundo aquático e no superfície é adicionada todas as coisas da superfície menos os minérios reino da neve deserto e o vazio eu vou entrar para vocês verem bem eu tô ficando por aqui até a próxima e tchau 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 Tchau